Terceiro trimestre de 2024 da CSN Mineração. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos lá? Fala, pessoal. Tranquilo. Meu nome é Bruno Oliveira, sou analista e CNPI do Vida de Acionista, o VDA. E hoje a gente vai conversar sobre uma das melhores mineradoras listadas na nossa Bolsa de Valores do Brasil. A Semin, como vocês muito bem sabem, teve o seu IPO relativamente recente, fazia parte da CSNA, a CSN Siderurgia Siderúrgica aqui no nosso Brasil, e ela acabou então sendo listada na Bolsa. De lá para cá, muita coisa tem acontecido, vários projetos, já fizemos alguns vídeos aqui sobre essa empresa, mas agora a gente vai falar sobre especificamente esse balanço que saiu, inclusive, ontem, dia 12 de novembro de 2024. Então, só para a gente deixar aqui bem conversado para vocês, CSN Mineração, não é uma recomendação de compra, tem um caráter educacional, muito embora eu possa fazer algum tipo de recomendação. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre a minha visão, qual que é o posicionamento mais adequado em relação a esse tipo de negócio, é só você fazer parte do nosso Clube VDA. Você vai ser muito bem-vindo. Mas vamos ao que interessa. Na hora que a gente pega aqui os destaques feitos pela própria companhia, a gente chega ali em um volume trimestral recorde, aqui é bem interessante a gente saber separar algumas coisas, o que é volume em reais, volume em toneladas e por aí vai. Mas aqui ele já deixa claro aqui uma métrica de volume para você. Em relação à eficiência operacional, que geralmente a gente vai utilizar o custo C1, que falaremos mais à frente aí também, proventos multibilionários, 3 bilhões em dividendos e JCP. No final do ano, em dezembro, nós receberemos uma bolada. Isso vai ser muito interessante. E também esse caixa líquido aqui, que eu vou conversar com vocês com um pouco mais de calma. Algo que me chama muita atenção, para a gente ter alguma análise um pouco mais aprofundada, saindo daquela leitura básica de slides. Mas um recado muito importante para você. A Semin, ela traz uma leitura muito fácil. Você bate o olho e muito provavelmente você já vai entender se é um resultado bom ou ruim. Mas o grande ponto aqui, na verdade, é que é uma empresa que tem uma dinâmica muito complexa. E lá no nosso último slide, a gente vai tentar trazer um pouco mais essa complexidade, traduzindo de maneira mais simples. Sem perder, obviamente, a essência, sem ser negligente. Mas acompanhem que a leitura é tranquila, mas a dinâmica você sempre tem que ficar muito atento. Combinado? Avançando então aqui para o volume de produção e de estoque. A leitura já começa aqui a ficar um pouco mais detalhada. Se a gente olha ano a ano, nós tivemos uma redução aqui em toneladas. Volume, toneladas. Caiu de 11.5 para 11.4 bilhões, de mil toneladas aqui. Então, são mil, milhão, é, 11 milhões de toneladas. É muita coisa mesmo. Uma pequena redução. Mas o que é importante você enxergar aqui? O porquê que eles colocam isso como um aspecto positivo. Olhem a produção própria, que é o verde mais escuro. Ano após ano, isso aqui está aumentando. O terceiro trimestre, geralmente, ele é muito favorecido por dois aspectos básicos. O clima seco no Brasil, você sabe que a atividade de mineração, ela é favorecida em períodos de seca, e ela é prejudicada em períodos de umidade, de muita chuva. E, ao mesmo tempo, nós tivemos, em outras regiões do planeta, há um aumento ali de chuvas. Então, a demanda pelo minério de ferro aqui do Brasil, da SEMIN, tende a ser um pouquinho maior. Juntando esses dois aspectos, a gente chega, então, no recorde de produção própria. Ok? Então, eles gostam de colocar isso aqui, o que é comprado, porque a SEMIN também, ela compra e vende um pouco de minério de ferro, mas a produção dela tem aumentado sistematicamente. Isso é bom, tá? Porque se você compra o minério de ferro e depois você vende, a sua margem de lucro é muito pequena. Ela existe, mas ela é pequena. Agora, quando você produz, você faz, na verdade, a extração do minério de ferro e depois você vende, a sua margem de lucro é muito maior. Isso é fenomenal. Isso faz com que o negócio seja mais bem visto em termos de rentabilidade. Pensando em estoques aqui, acabou acontecendo que nós saímos ali de 4 milhões de toneladas de estoque do ano passado para 3.1 este ano. Isso não necessariamente é algo negativo, tá? É claro que é bom ter um pouco de estoque, mas essas oscilações, elas não nos preocupam tanto. Até porque isso aqui aconteceu por um motivo muito simples. Eles acabaram comprando menos em termos de volume, mas eles acabaram vendendo mais. Então, você teve uma maior venda, e aí, também somada essa redução da conta de terceiros, então o seu estoque final, ele vai ficar um pouquinho mais reduzido. Já está começando a entender? Olhando aqui, batendo o olho, talvez a leitura fique mais tranquila. Mas entender a dinâmica exige um pouquinho mais, mas todo mundo vai entender sem problema nenhum. E agora vamos falar um pouco de vendas e receita líquida. Tudo bem? Olhando na questão ainda de volume, só para a gente separar bem essas coisas aqui, ele separou em mercado externo e mercado interno. Perceba que, realmente, a Semin é uma empresa quase que puramente exportadora. E eu vou reforçar para vocês aqui mais uma grande vantagem desse tipo de negócio, porque como ela atua no Brasil, ela tem, então, os seus custos e despesas atrelados ao real. Mas como ela vende, basicamente, para o mercado externo, ela tem muito da sua receita em dólares. E como o câmbio está ajudando cada vez mais uma exportadora como a Semin, isso é maravilhoso, tá? Então, a piora do nosso real em relação ao dólar é bom para a Semin. É ruim para a gente, enquanto brasileiro, né? Pessoa que está gastando, consumindo em real, mas, ainda assim, para investimento isso é maravilhoso. Tivemos aqui um recorde em vendas na parte de volumes. Só queria deixar isso bem claro para vocês. 11 milhões de toneladas. Agora, olha aqui um ponto bem interessante. A receita líquida, ela teve algumas dinâmicas bem particulares. Quando a gente olha em relação ao terceiro TRI do ano passado para este ano, tivemos uma queda bem substancial, saindo de 4,3 e indo para 2,9. Mas o que eu quero explicar para vocês? O que acabou acontecendo em relação a variáveis que fogem da companhia, do controle da companhia? Nós tivemos uma queda do minério de ferro, que foi realmente interessante, importante. Saiu ali de 114 dólares e foi para 99. Então, aqui dá um pouco mais de 14%, 3%, enfim. Está ali, girando em torno desse valor. Isso, 12, na verdade, 12%. Uma queda importante. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos um aumento do dólar. E até aí, não tem problema nenhum. Mas, ainda assim, isso não foi suficiente para que você tivesse uma compensação. O que faz a gente entender aqui? De maneira bem prática, se você quiser olhar o que vai mais impactar o resultado da CEMIN, pensando nas variáveis externas, entre dólar e minério de ferro, certamente vai ser a cotação do minério de ferro, ok? E aqui, esse vai ser o nosso resultado. Queda do minério de ferro com aumento do dólar, acabou trazendo uma queda da receita líquida. Está tudo bem, faz parte do negócio, vida que segue e vamos embora. E como a gente estava falando ali de receita, dando um passo atrás, a gente pode olhar o que a gente chama de EBITDA ajustado. Então, eu vou considerar aqui o resultado do ano passado. Ou melhor dizendo, aqui nesse caso, ele pegou do segundo trimestre de 2024, EBITDA do segundo trimestre de 2024 e EBITDA do terceiro trimestre de 2024. Olha, em três meses, como que as coisas mudam drasticamente. Olha o atraso, a redução, o impacto negativo que a queda do minério de ferro trouxe, apenas 12%. Olha como que isso penalizou o resultado, pelo menos em termos de EBITDA da companhia. Nós saímos ali com uma diminuição de menos 742 milhões de reais. E um outro fator que ainda não citei para vocês, mas vocês sabem também, como a seninha é uma exportadora, isso se dá majoritariamente através de portos. Então, a gente está falando de frete marítimo. E também nós tivemos um aumento desse custo, por alguma questão mais de oferta e demanda do mundo mesmo, super normal. Mas olha como que foi bem mais suave. Apenas uma queda ou uma piora do resultado, pensando no EBITDA, em 18 milhões. Então, de fato, entre essas duas variáveis, o mais importante, de novo, é o preço do minério de ferro. Mas, além disso, olha os aspectos positivos. Tivemos um aumento do volume de vendas. E a gente já conversou sobre isso. Foi até um recorde histórico da companhia. E também tivemos ali algumas otimizações em termos de custo, que, de fato, também acabou ajudando bastante. E uma das formas de você enxergar essa questão do custo, é através do custo C1, de 19,2 por tonelada. 19,2 dólares por tonelada. É um custo absurdamente baixo. Nós estaremos aqui para vocês, daqui a pouco, até uma visão em relação às projeções que a companhia fez. Será que ela está conseguindo bater as próprias metas? Bom, já vou adiantar para vocês. Em relação ao custo C1, que é um ótimo balizador, até para você comparar diferentes empresas que são mineradoras, de fato, ela está conseguindo aqui um resultado de excelência. Juntando todos esses três fatores, infelizmente nós tivemos uma queda do EBITDA ajustado. De novo, operacionalmente a companhia foi muito bem. Fatores macros, então eles acabaram depreciando muito, tirando o brilho desse resultado. Bruno, você não está passando um pouco de pano para a companhia? Na realidade, não. Porque eu quero que vocês entendam que empresa que é ligada à commodity, você tem que ficar muito atento com essas questões internas. Porque se o interno não estiver redondo, não estiver muito bem, e sabendo que não existe nenhum controle com os fatores externos, aí sim você vai estar num negócio extremamente complicado. Agora, quando a gente consegue separar essa leitura do que foi o efetivo, daquilo que aconteceu no final, lá na última linha, o lucro líquido mesmo, mas entender como é que se comportaram as outras variáveis, aí sim você talvez vai conseguir enxergar que a CEMIN só não teve um resultado maravilhoso por uma questão pontual, eu diria, que é o comportamento do mercado externo. O que eu estou achando? Já que a empresa está crescendo, fazendo investimento, está com a casa toda em ordem, no momento em que o cenário macro melhorar, esses resultados vão disparar. Para quanto? Não sei, não me proponho a fazer isso também não, mas de fato vai melhorar demais. Ok? Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Naturalmente, ali nós tivemos uma queda da margem EBITDA, super esperado isso, mas ainda em patamar muito adequado, 38% está muito bom, e a queda aqui foi de 1.9 para 1.1, aproximadamente. Vamos avançar mais um pouco? E talvez o que a gente vai conversar nesse slide aqui você ainda não tenha visto em outros canais, então presta atenção. Bom, em termos de disponibilidades, ou seja, o que eles têm de grana ali aproximadamente para poder acessar rapidamente, 14,5 bilhões de reais. Eu fiz aqui uma continha de padaria e fui somando todas as amortizações, todos os compromissos que eles têm até 2037. Então eu estou falando ali de mais de 10 anos. Deu aproximadamente ali 9 bilhões. Então, se a empresa hoje tivesse que parar todas as suas atividades, tudo, tudo, acabou, se a mim parou e tudo mais. Os seus credores até 2037 devem ficar preocupados? Não, porque a companhia tem dinheiro para pagar. Isso é muito tempo. Se você achar alguma outra empresa que tem tanto caixa, tanto a disponibilidade quanto o Semin em relação às suas amortizações, por favor, deixe aqui nos comentários porque eu desconheço. Acabei de olhar aqui que está amorização, né? O pessoal do RI, o estagiário, ali, comeu bola, é amortização. Tudo bem? Mas de todo modo, o que eu quero trazer aqui para vocês? Nós temos um saldo positivo de 5,5 bilhões de reais. É muita grana. Quando você olha a dívida líquida pela alavancagem, lembrando o que ela está devendo em relação ao EBITDA dela dos últimos 12 meses, a gente vê que a alavancagem está em menos 0,8 vezes. É um absurdo. E aqui vem um grande ponto, que é sobre a dívida líquida. Ela é negativa, ou seja, é um caixa líquido. É um saldo positivo de 5,5 bilhões de reais, aproximadamente. Se você for olhar o último trimestre, o segundo, o 3 de 24, ela tinha 2,7 bilhões. Já era um valor bem impressionante. E agora eles estão com mais de 5 bilhões. É um valor que está crescendo muito mais. E você fica perguntando, Bruno, por que a empresa está fazendo isso? Todos os investimentos já estão muito bem endereçados, o perfil da dívida está totalmente bem controlado, nada que espante a gente. Tudo dentro dos conformes. Vimos ali um cenário macro muito ruim, dólar subindo só um pouco, minério de ferro despencando 12%, e ainda assim, a empresa conseguiu lucrar bastante. O que está acontecendo? Por que ela tem tanto caixa assim? Eu, sinceramente, não sei. Aqui teria que perguntar para a empresa em si, mas eu fico pensando muito no controlador. E comecem a tomar essa atitude, tá? Quando você for investir em uma empresa, veja se o seu controlador também está listado na bolsa. A CSNA, a Holding CSN, está passando por algumas situações bem delicadas. Prejuízos ou resultados bem empífios, bem aquém daquilo que a gente esperaria, e de repente a Semin, que fazia parte desse grupo, agora ela está com o seu capital liberado, está com o seu capital aberto na bolsa. O que pode acontecer, eventualmente, se a controladora fala assim, pessoal, estamos precisando de liquidez, precisamos de dinheiro. Vai olhar para a Semin, e ela tem essa autonomia de falar assim, minha filha, libera aí dividendo, libera aí o provento, que eu estou precisando recuperar o meu caixa. A Semin, ela está mais do que bem preparada. Ela está absurdamente, excessivamente preparada para qualquer turbulência no minério de ferro, no dólar, no frete marítimo, e também em relação à sua controladora. E é isso que me faz acreditar, para ela estar com tanto caixa retido assim. Então, você está falando que pode existir algum tipo de dividendo extraordinário, ou provento extraordinário nos próximos anos? Não seria nada ruim, porque isso não vai atrapalhar em nada todos os planos da companhia, e ainda assim ela vai continuar muito robusta. Afinal, 5,3 bilhões de caixa líquido, de dívida líquida negativa, é muita coisa. Então, isso aqui é só um extra para vocês, para tentar pensar um pouquinho fora da caixa. E por que o Bruno está gostando muito desse tipo de investimento? Fica como provocação para vocês, no final desse ano, façam o levantamento de todos os seus aluguéis. Para quem quer aprender, como é que faz esse tipo de cálculo, como é que vai calcular se você está recebendo bastante ou pouco, se a sua corretora que cobra 50% ou 70% em cima do valor que você deveria receber, se ela está sendo muito abusiva ou não, nós temos um vídeo exclusivo aqui para o pessoal do Clube VDA, falando tudo sobre o aluguel de ações, inclusive com uma calculadora desenvolvida pela gente. De todo modo, coloque na balança tudo o que você comprou de CEMIN nesses últimos 12 meses, então em 2024 praticamente inteiro, coloque tudo o que você vai receber e que você já recebeu, além também do seu aluguel. Para mim, aqui, Bruno, deu um valor absurdo. A minha rentabilidade esse ano passou de 16%. receber 16% líquido em qualquer investimento na Bolsa este ano, para mim, é uma conquista muito grande. Então, é uma empresa que está remunerando muito bem os seus acionistas. Ok? Mas, vamos avançar mais um pouco e falar aqui sobre algo que eu gosto bastante, que é o cumprimento das suas promessas, guidance e projeções. Eles colocam lá no formulário de referência, na página 109, para quem tiver curiosidade, as estimativas em curso e válidas. Eles estavam planejando para um volume de produção e de compra de minério de ferro para o ano de 2024, entre 42 e 43,5. Eu anualizei o resultado para os 12 meses. O que eu fiz? Peguei os 9 meses que eles já apresentaram para a gente e depois eu dividi por 4, aliás, e depois eu dividi por 3 e multipliquei por 4, eu anualizei esse resultado e eles vão fechar com 41,3. Portanto, abaixo ali do volume de produção. Sendo muito franco, é só eles soltarem um pouquinho mais a mão em relação à compra de minério de ferro no quarto trimestre que eles conseguem bater essa meta sem a menor dificuldade. Em relação ao custo C1, que é muito importante, a gente já conversou, eles estão com uma média nesses 9 meses de 21,27 dólares. E eles queriam ficar entre 21,5 e 23. Portanto, eles estão dentro das suas expectativas. De todo modo, eu gosto sempre de acompanhar e cada vez mais que a gente vá tendo histórico, ou seja, promessa e realização, promessa e realização, a gente começa a fazer cálculos para o futuro um pouco mais pé no chão para que a gente consiga, então, definir mais claramente quais são os nossos preços justos das nossas companhias. E agora vamos para o último slide. Esse texto aqui eu não vou ler com vocês porque a gente já divulgou em outros vídeos, mas eu só queria reforçar um dado importante sobre ali o programa de recompras da própria SEMIN, que foi anunciado e ele foi feito ali no dia 28 de 6 de 2024, quando as ações estavam cotadas a R$ 5,19. e para quem está acompanhando o mercado tem visto que nos últimos dias a ação está despencando o que é maravilhoso, isso é muito bom, tomado ao fato também de eles conseguirem vender a R$ 7,50 para aquele grupo de investimento japonês, então, as coisas estão muito interessantes, eles estão conseguindo vender caro, soltaram um programa de recompras por R$ 5,19, que a gente pode entender entre várias interpretações, que é um valor que eles mesmos estão achando barato, e a cotação atual está se aproximando cada vez mais, enfim, tudo isso aí está trazendo para a gente muita tranquilidade para poder tomar a decisão de fazer um aporte ou não, fica a seu critério, ok? E também lembrar que no VDA nós fazemos revisões sistemáticas sempre quando surge alguma informação nova, logo em seguida dentro da plataforma do VDA, que é exclusiva para quem assina o nosso canal aqui do YouTube, aí você já tem um número mais próximo da realidade. Dificilmente ou quase nunca para não falar nunca, vocês terão números defasados. Fazer projeção, fazer cálculo com o número defasado é a pior coisa que tem para o investidor, então fique atento a isso. E para a gente fechar o aprendizado desse vídeo de hoje, essas três são três variáveis importantes que influenciam o resultado da companhia que ela não tem muito controle, e aqui eu deixei de uma maneira até didática, qualitativa. O minério de ferro, a cotação, tem um peso muito grande, o dólar um peso um pouco menor, mas ainda relevante, e por último o frete marítimo que tem uma relevância bem menor. Era isso que a gente queria conversar com vocês e até o próximo vídeo. E aí E aí